Bom demais que você quer continuar melhorando o seu português. Algo que é super importante é que você não perca o ritmo de aprendizagem. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas viajam pro Brasil, voltam pra sua cidade natal e perdem o ritmo. Então, duas coisas que eu recomendo. Primeiro, que você comece algum dos cursos que eu tenho disponível na plataforma. Caso você já começou o curso e você quer continuar conversando com as pessoas também, porque a gente faz videoconferência todos os meses pra praticar português, pra que a gente possa se soltar, perder a vergonha de falar, eu altamente recomendo que você faça a assinatura VIP, ok? Com essa assinatura VIP você vai estar mais em contato com o idioma. Outra coisa é que tem suporte via WhatsApp pra suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você fala diretamente comigo. Você não vai estar aprendendo sozinho, não vai estar aprendendo sozinha. Conte comigo, eu estarei aqui pra te ajudar nesse processo de aprendizagem. Algo também que eu gosto demais, demais mesmo, dos estudantes VIP, é a boa atitude pra aprender. Então, quando a gente faz videoconferência pra praticar português, todo mundo tá numa boa atitude pra se comunicar, pra fazer amizade, sem tá julgando ninguém, né? Porque às vezes você fica com vergonha de falar, porque as pessoas vão rir, vão falar que você fala muito ruim, e nessas videoconferências não acontece isso. Eu já vi inúmeras vezes de estudantes participar pela primeira vez, entrar calado, calada, com vergonha, e depois de 15, 20 minutos, meia hora, já começa a se soltar mais, já respira mais, já tem mais confiança pra conversar em português, e quando volta a participar de outras videoconferências, ainda mais. Então chega um ponto que você já desenvolve uma confiança muito boa pra falar português, e isso ajuda muito. Porque muitas pessoas, eu escuto que falam, eu entendo português, mas eu não sei falar português. Mas geralmente é porque não se coloca em situações que tem que falar português. Então, nesse processo que a gente faz aí na assinatura VIP com os estudantes, quando a gente faz essas videoconferências, é justamente pra você perder esse medo de falar em português, de você ter mais confiança. E aí você praticando com outras pessoas, quando você já chegar no Brasil e falar com pessoas nativas, você vai estar muito mais tranquilo, muito mais tranquila. Então isso é uma grande vantagem. Outro ponto super importante que eu gosto de mencionar é a assistência quanto a conteúdo pra consumir. Às vezes você começa a aprender português e você não acha conteúdo do seu interesse, você não sabe onde procurar. Então quando você tem a assinatura VIP, você pode falar diretamente comigo também quanto a isso, ok? Você pergunta, Felipe, eu quero material sobre medicina, material sobre construção, material sobre tecnologia, e eu vou estar aí pra te ajudar com isso. É uma forma de você aprender por sua conta, onde você estiver, e na hora que você precisa do seu professor, o professor vai estar ali disponível pra te ajudar. Então super recomendo essa opção da assinatura VIP pra que você não perca o ritmo, não perca tudo que você já aprendeu anteriormente, porque isso acontece muito de pessoas se dedicarem seis meses, um ano, três, quatro anos aprendendo português, e depois, por coisas da vida, para de praticar. E também não tem uma pessoa pra estar aí motivando pra que você volte a praticar. Então o nível cai, 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 cai. Quando você tem a assinatura VIP, você vai ter o seu professor aqui do seu lado dando assistência, dando motivação pra que você não perca o ritmo de aprendizagem, beleza? Conte comigo, estarei por aqui pra te ajudar. Qualquer dúvida, mande aí uma mensagem pra mim, beleza? Grande abraço e sucesso pra você. Valeu!